Sai dessa vida que caçada não tem futuro Seu nome é Ari, eu não tô nem aí Olha moçada bruta Olha que eu tô pro carro Suricato do setão Hoje É 8 de outubro, 2024 São 6h42 Os cachorras estão pro carro Hoje o sol trouxe só Dick E piaba E vamos lá galera, vamos entrar no mato agora E Deus preparou pra nós, né, nessa noite Espero que Deus nos abençoe Que a gente venha fazer uma boa caçada nessa noite Que a gente entra em paz e sai em paz do mato É isso galera, então é isso Daqui a pouco tem salto também pra meus parceiros Vamos deixar de conversa E vamos entrar no mato que já tá tarde Cuida pra cuida, meu pessoal Pessoal, vê só É Os cachorranhas estão andando por aí Estão andando aí, né Enquanto eles estão andando Eu vou Conversar um pouco com vocês aqui E tentar tirar uma dúvida Eu não me considero uma pessoa Qualificada, né Pra dar essas dicas assim Mas Eu sei um pouco ainda E um pouco a gente vai passando Pra outra pessoa E Já tem Outra pessoa aí Já também Você que tá assistindo aí Sabe mais do que eu também Às vezes E já deixa aí também pra Ajudar o parceiro aí que comentou, né Eu vou falar de mim, galera Da minha parte, né Assim, é Eu Especificamente Eu quando Tô ensinando um cachorro novo Eu deixo eles à vontade, pessoal Eu levo eles pro mato, né Eu começo a levar eles pro mato É Sempre a fêmea Sempre a fêmea Se desenvolve mais rápido Que o macho É muito difícil Um macho Se desenvolver mais rápido Que uma fêmea Porque um macho Ele demora mais Mas a fêmea A fêmea Tem cachorro aqui Com oito meses Já tá desenvolvendo Sete, oito meses Nove meses Já tá começando a tirar bicho Aí O que é que você faz? Começa a levar pro mato Se você tiver tempo Fa duas vezes na semana Três E começa a levar ela Ela ou ele, né Cachorra A partir de sete, meia Oito meses Já pode levar Né Um cachorro já é mais Depois de ano Depois é bom Depois que Trocar as presas, né Você leva ele Aí Você começa levando Devagarzinho Mas se for uma fêmea Sete, oito meses Já pode ir levando, né Levando Incentivando E o bom mesmo É você colocar Com outro cachorro Já experiente Que tira bicho Aí você vai ver Esse cachorro Se desenvolver bem ligeiro, viu Se desenvolve mais rápido ainda Você levando com outro cachorro Que já tira bicho E quando esse cachorro Tirar um bicho Você sempre bota o novato Incentivando mesmo no bicho Incentivando, incentivando Pra latir nos buracos Latir em acuada Chamam a meia E assim é Sucessivamente Ele vai se desenvolvendo Na caçada Você mesmo vai vendo O desenvolvimento Como aqui na minha região Tem muito preá Galera Tem muito preá Muito mesmo Preá, mocó E Os bichos de caça Por aqui É mais pé Bitacaca Às vezes Que sai um tamanduá É Tem um incituzinho Aqui de tatu Mas é muito difícil De sair também É Mas é muito difícil Mas sai Às vezes sai Mas A tendência Às vezes É um cachorro novo Todo bicho que vem no mato Ele vai querer mexer E aqui tem muito preá E quando um preá Corre Pronto Aí o cachorro novo Vai querer correr Atrás também Aí você começa brigando Devagarzinho com ele Pra ele saber Que não pode mexer Com aquilo e dali E mostrando Quando sair Há uma caça De valor Você incentivar ele Pra ele saber Que ele tem que mexer Só com aquilo e dali E assim vai Pessoal Assim vai Se tiver Outras pessoas Que saibam melhor Do que eu Dicas Vai deixando aí Deixando aí Também No comentário Pra ajudar o parceiro Que perguntou também Outra dica também Pra ele ficar saindo Também Dos seus pés E não ficar Dos seus pés Você vai andando Quando ele der uma saídinha Você para Deixa ele ficar à vontade Entendeu Vai andando Quando ele der uma saídinha Você para de novo Deixa ele ir andando Pra ele perceber Que é ele que tem que andar Não é você Aí você vai deixando Deixando ele ficar à vontade Deixando ele ficar à vontade Vai chegar o momento Que ele mesmo Vai sair por conta dele mesmo E E E não precisa você mais Tá empurrando ele Pra ele Ele sair de perto de você Aí você vai ver Ele se desenvolvendo No decorrer do tempo Eu mesmo já tive É Uns cachorros novos Que eu comecei a ensinar Pretinha mesmo Eu ensinei ela De novinha E ela Já dá uma saída boa Ela deu uma parada Deu uma esfriada Porque É É Teve essa Questão Dos cachorros Vim né Eu tive que dar uma parada Com ela Mas ela Começar a botar De volta no mato Ela Vai voltar o que era Então é isso pessoal Que eu queria deixar aí O Esclarecimento aí Pro pessoal aí Pro parceiro que Perguntou né Como é que vai Pra ensinar cachorro novo Vai ter muitos vídeos aí No canal Ensinando os cachorrinhos Novos lá E Se ele estiver aqui Acompanhando Ele vai Acompanhar os vídeos aí E vai ver o desenvolvimento Dos cachorros né Se vai dar bom Se não vai Tem essa questão também A gente vai vendo No decorrer E assim vai Então é isso pessoal Vamos pra caçada Vamos continuar caçando aqui Cuida negada É pau e choca Cuida que o O pau tá caindo na folha já E a barra Deu três latinhas Pra ele pra baixo Se ela tá só Já o cachorro chega E a barra ó galera, ela deu dois latidos e se calou o carro vai dar umas açoitadas e fica quieto esperando que se for bicho de futuro ela continua chamando né mas o cachorro não latiu até agora não, ele está triando vou dar uma esperada aqui, vou desligar aqui, vou desligar a lanterna aqui esperar, se ele lacoar eu volto com vocês ó galera, o dica já começou latindo lá embaixo já está chamando vou dar uma esperada o piaba foi para lá eu acho que ele está na trilha ainda vim vim dá é vim vim Vou olhar aqui um canto mais aberto que eu possa descer. Olha galera, estou chegando na coada. Deixa eu desligar aqui a manterra. Oh, maneiro! Puxaram para fora galera. É uma tacaca. Puxaram ali. Eita! Pegaram. Peraí, saia! Saia! Eita! Catinga! Iamunganga! Ih, o nego está aqui. Eita! Catinga! Ih! Ainda bem que eles puxaram para fora pessoal, mas... Não mataram ela não. Soltaram ela ligeira e ela voltou de novo. Mas está aqui. Primeiro resultado da noite. Uma tacaca. Ainda ficaram bem bainha, viu? Está arrastando no chão. É isso galera. Vamos partir para... Para a frente né. E se sai mais algum resultadozinho. Olha galera. Pessoal, finalizando aqui a caçada. Eu sou 12. 12 e 22. Os cachorros estão amarrados aqui. É pessoal, só teve uma vestida. Com o resultado né. Os cachorros puxaram ela para fora, mas... Chegou a matar ela não. Sorte dela que... Digo que não é de matar a tacaca. Mas está valendo. Então é isso pessoal. Até a próxima caçada. Se Deus quiser. Mandar salvo aí para todos os parceiros aí. Os parceiros aí que estão sempre colados aí no canal. Não trouxe a colinha hoje pessoal bai. Vou mandar os salvos. Para os pessoal que eu me lembro né. Mandar um salvo aí para... Meu amigo Henrique. Se não me engano é lá em Camalaú na Paraíba. Mandar um salvo para o meu amigo... Matuto Caçador. Mandar um salvo também. Para o meu amigo do canal Pegue e Solta. É... Parceiro aí. Perdeu o pai dele esse dia né. Felizmente. É... Coroa aí gostava demais de caçar. Achava bonito demais. Quando coroa puxava o estatuto do buraco. O velhinho era trabalhador de buraco viu gente. Para quem não chegou a conhecer. Ele vai lá no canal Pegue e Solta aí. Que vocês... Volte uns vídeos aí antigos. Vocês vão ver aí. O coroa aí caçando mal. O amigo aí. Do canal. O pai dele né. Infelizmente. Aconteceu um acidente lá. E ele chegou a... A falecer né pessoal. Mas é assim mesmo. Deus abençoe você aí meu amigo. Eu... Conforto aí seu coração e toda a família aí. Mandar salvo também para... Meu amigo Gilmar Terra Bruta. É... Mandar um salvo também para Carlinho. Santa Cruz de Capabaribe. Graças a Deus o canalzinho dele está crescendo galera. Não dá essa força lá. Se inscreve lá. Meu parceiro Teolima. Salve para você. Eu e quem mais meu Deus. É... Meu parceiro também do... Do canal Tiro Livre. Né. Eu e quem mais. Meu parceiro lá em São Paulo. Em Osasco. Me esqueci o nome do parceiro rapaz. Mas está mandado o salvo para você meu parceiro. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver quem mais. Ô gente. É tão ruim sem a colinha. Acabando de ser lembrando todo mundo. É... Mas está mandado. Está mandado o salvo aí para todo mundo aí. Se Deus quiser. Na próxima eu trago a colinha aí. Eu me lembro de todo mundo. Beleza? Me desculpa aí gente. Desculpa aí não ter trazido a colinha. Não ter mandado salvo para todo mundo aí. Mas... Deixa o teu comentário aí. Te escreva aí. E até a próxima caçada. Se Deus quiser. Deixa eu ver com hoje. Sim", tchau, tchau. E aí Obrigado.